Olá, fique por dentro agora das dicas de lazer para este final de semana. Nas telonas, a dica é o filme Everest. O filme mostra a inspiradora jornada de dois diferentes grupos de expedição que são desafiados além de seus limites quando são acometidos por uma das maiores avalanches já registradas. Depois do estrondoso sucesso na Broda e São Paulo, Rio de Janeiro, os atores Malvino, Salvador e Augusto Zaque apresentam o espetáculo Chuva Constante aqui em São Luís neste final de semana, 3 e 4 de outubro, no Teatro Arthur Azevedo, a partidas 8 da noite. A cantora maranhense Cecília Leite lança nesta sexta-feira, a partidas 9 da noite, no Teatro Arthur Azevedo, o CD Enquanto a Chuva Passa. Imperdível, hein? Também hoje no Clube do Bolero, na ABB, na Avenida dos Holandeses, Josué, o sax romântico e Eleudo Costa lançam o CD Tributo ao Bolero, a partidas 10 da noite. Uma mistura de ritmos promete marcar o sábado, dia 3 de outubro, em São Luís, durante a realização da festa Aviões para Todo Mundo no Espaço Reserva, com aviões do forró Dorival Dantas e Xepop, a partidas 7 horas da noite. Aproveite o seu fim de semana e divirta-se!